Beleza, então. Começou. Tem um cara, é... Toma. Eu sou o sarrafo. Nossa, mano, eu odeio esse poli... Esse, esse... Esse pessoal, é... Esse pessoal, é... Esse pessoal de jogos, tá ligado? Até eu falei sobre isso na... Naquele vídeo lá. É jogos de monstro que você não conhece, sabe? Mano, eu odeio esse pessoal que diz... Nossa, velho. Peraí. Peraí. Então, é... Já matamos os bichos. Propaganda, propaganda. Ah, não. Essa de novo, essa desgraça. Mano, mano, já... Caralho, mano. Mano, eu lembro só que não quando... É, quando eu li essa parte. É, peraí, faz tempinho, né? Que eu joguei assim. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida.